Incrível, mãe. Eu amei essa casa. Gostou? A sua irmã está para chegar nos Estados Unidos. Ah, mãe. Essa aqui é minha irmã. E olha o quarto dela. Vem ver. Abre. Família, olha essa casa nova. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Pierre de Start. Hoje eu vou fazer Rico, mas pobre. Parte... 100. Beleza, pessoal? Por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E lembrando que esse vídeo não é para discriminar ninguém. Tá bom? E bora para o vídeo. Fui! Foi agora que eu lembrei. O quê? O Riquinho disse para mim que ele ia se mudar. É o último dia para nós ficarmos aqui? Sim. Não pagou aluguel? Alô? Oi, trazadora. Tudo bem? Será que você mudou, né? Sim, me mudei. Mãe, eu quero muito conhecer essa casa. Vamos. Nossa, mãe! Que casa bonita! Grande! Olha esse espelho! Que show! Cuidado, Kelvin! Esse saiu o olho da cara. Tá bom. Olha que mesa bonita! Dá para fazer uma slime de 50 quilos. Nem pensar. Nada de fazer slime na mesa. Olha! Esse sofá parece uma cama. Olha os pés do sofá, Kelvin. Tá bom. Mãe, esse gato ele é de verdade? Não, Kelvin, ele é de pilúcia. Mas, ó, trata ele com carinho, não judia dele, tá? Tá. Que fofinho. Bonitinho. Mãe, aqui fica a cozinha. Aqui, venha. Aqui é a nossa cozinha. Mãe! Se você quiser, pode fazer algum prato especial com o Jaime no fogão. Tá bom? Tá bom. Mas não mexe com o fogo, hein? Somente Jaime. Vamos para a panderia? Vamos! Lavagem de roupa é aqui. Legal! Vamos lá fora? Vamos! Aqui é a rede. Para descansar. Eba! Legal, né? Muito, muito. Vem, então, que eu vou te mostrar o local que você vai fazer slime com o Jaime. Aonde? Vai ser aqui. Nessa mesa. Tá bom. Tá bom? Caprichem nas slime de vocês. Tá. Uma ideia que vai ficar. Ali é o escritório da tua mãe. Só que eu não quero que você suba lá em cima. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem. Não quero. Tem isso, mãe. Aqui, pode fazer churrasco com o Jaime. Tá. Tá bom? Tá. Vamos para o lugar de cima? Vamos. Lá para o suado. Aqui, Alvin. Deixa eu te mostrar. Ali é o cantinho de brinquedo. Quando vem alguma criança para brincar aqui em casa. Tá bom. Tá bom? Vamos subir com cuidado. Incrível, mano. Eu amei essa casa. Gostou? E eu já estou pensando altas trollagens. Vem, Alvin, vai vir pra lá e eu jogo um balde de slime. Não, que eu venho, pelo amor de Deus. Isso não, hein? Não vem aprontar essas coisas. Por favor. Vem no seu quarto. Ah, essa porta aqui é o teu quarto. Tá bom. Tá? Mas é só uma olhadinha porque eu ainda não terminei. Tudo bem? Tudo bem. Tem altas surpresas ainda? Calma, calma. Vamos ver o seu banheiro? Vamos. Olha o seu banheiro. Nossa, que bonito, mãe. Gostou? Gostou? Legal, né? Vem cá, vem ver o meu quarto. O teu quarto? Nossa, que bonito. Olha o meu banheiro. Com hidromassagem. Que legal. Legal. Banheira bonita. Sim. Achei bem bonito, mãe. Não quero que entre no meu quarto, tá, Kel? Nem põe na minha cama. Combinado? Combinado. Vem ver o closet. Meu closet não entra nele, tá bom? Tá. Já viu? Então vamos. Que bonito. Venha. Kel, eu preciso falar pra você uma coisa. A sua irmã já está pra chegar nos Estados Unidos. Ah, mãe, eu já preciso da minha irmã. Sim. Que chato. E para com essa mania de dizer que é filho único, Kelvin. Você não é filho único. Tá bom? Tá bom. A sua irmã já está pra chegar. E olha o quarto dela. Vem ver. Abre. Nossa, que bonito. Isso. Não entra. Só ela pode entrar, tá? Fecha e vem. Vamos, Kel. Vamos descer. Espero que você se dê bem com ela, viu? Ela está pra chegar. Então é isso. Você gostou da casa? Gostei muito. Então era isso, meu filho. Está feliz? Muito, muito. Vai. Então te abraça. O mãe tu falou que tinha quatro banheiros, né? Sim. Não te mostrei? Não. Ah, ali, ó. Vem cá, Kel. Lá foi dois. Aqui é mais dois. Vamos dar uma olhadinha do banheiro? Vamos. Pra finalizar? Então é. Esse é o banheiro das visitas. Que legal. Tem um outro banheiro lá fora. Ah, ô mãe. Oi. Onde é que fica a minha escola, os meus slimes pra fazer? Ah, vem aqui. Não te mostrei? Não. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Aqui é o cantinho, ó. Pra suas slimes. De guardar slimes. Suas colas. Que legal. Olha aí, fica à vontade. O Jaime já está chegando, tá? Tá. Eu vou lá, então. E você fica com o Jaime. Já está na minha hora. Tá bom, meu amor? Tá bom. Tchau, filha. Tchau. Tchau, vou fazer uma slime. Todo guardadinho, bonito. Pegar uns dois litros de colo e vou lá fazer. Eu vou fazer isso daqui, grande. Acho que legal. Bem grande. Ah, esqueci de pegar corante. Corante? Tô aqui. Eu cheguei aqui, ó. Oi, Jaime. Já dei uma olhada na casa e eu amei essa casa. Bonito, né? Na verdade... Bonito. Na verdade, eu não trouxe corante, ó. Eu trouxe essa cola aqui. O que você acha de a gente misturar pra ver o que acontece? Vamos. Pra inaugurar essa cola nova. A cola nova e a casa nova também. Caraca, gostei dessa bacia aqui, hein? Eu também. Nossa. Tá muito chique. Você acha que tá fazendo bolo? Eu acho. O bolo tem gigante. É. Vai espuminha. Oi, Kelvin. Desculpa. Eu acho que tu faz isso pra brincar, né? É trollagem. Não tô brincando. Foi sem querer. É que ele tem muita pressão quando... Na primeira espirrada. Kelvin, vamos mexer com o quê? Vamos mexer com isso daqui. Olha. Tá tudo muito chique. Tô adorando. Tem que colocar mais espuminha. Ai. Cuidado. Vamos tirar esse bigode aí, Kelvin. Nossa, aqui parece orgulho. É. Fica mexendo aqui, Kelvin. Parece um orgulho mesmo, né, gente? Muito. Um chiclete rosa ali. Ó, sabão líquido. Hoje vai ser com sabão líquido. É, pensei. A sua mãe não me mostrou ainda o meu quarto. E eu tenho que ter um quartinho também, né? Ó, deixa eu te ajudar aqui. Tá ficando... Ela disse pra mim que a minha irmã tá vindo dos Estados Unidos. Ah, sério? Que legal. Eu tô muito brava. Você não gosta dela? Não. Kelvin. É isso, Kelvin. É isso, Kelvin. É muito chato. Devemos gostar dos irmãos, dos amigos, de todo mundo. Tem que ser um garoto bom. Eu não gosto. Só que ela é bem patricinha, né? Que? Ela é bem patricinha. Irmã dona. É. Você vai ser bem... Ela é chato. Não pode trollar ela, hein? Que homem. Acho que eu vou trollar. E vai ficar me incomodando. Legal. Casa nova, família nova. Grande, aumentando. Só falta vir o seu pai, né? É. Vamos mexer. Vamos. Vamos. Olha que bonito esse slime. Bonito. Agora ela tá com rosa e... Vai ficar roxo. Olha como ficou. Nossa. Que legal. Ficou linda. Ela ficou um rosinha, roxo. Ficou meio... Meio rosinha, mas tá roxo. Que bonito. Ficou bem fofo. Olha que maravilha. Vai, né? Espera um pouquinho. Kelvin. Agora é uma coisa bem séria, tá? Eu vou te contar uma coisa que aconteceu que você não sabe. Quem? Quer saber? Vamos ali fora, vem. Vamos aqui, ó. Eu não quero que sua mãe escute que eu vou contar pra você. O quê? Vamos aqui, vem aqui. Ó, presta bem atenção. Você não vai gostar de nada disso. A sua mãe alugou a casa de vocês antiga para os pobres. O quê? Sério. O Marco, o pai dele, a Crislânia, aquela descabelada, tá todo mundo na casa sua. Eu contei pra você porque você é meu amigo, além de patrãozinho. Família, olha essa casa nova. Olha, Tonho. Que legal. Que legal. Casa nova. E virou. Já trouxemos toda a nossa mudança. E olha, tem sofá, que legal. Olha a cortina, Tonho. Mas não tem TV. Ah, TV a gente vai comprar, mano, break. Nem sei o que. Falta geladeira. Mas tem galinha. Cozinha. Mas tem um sofá pra gente subir. Tem. Não, não tem quarto. Também. Ah, é verdade. Vamos chamar de quarto? Vem, vem. Vamos lá. Olha, que guarda-roupa grande. É, mas não tem nervoso. Ô, mãe, colocou essas roupas. Deixaram o guarda-roupa aqui. Essa tem uma gravata. É. Tá vazio, ó. Olha ali. Bem grande ainda, hein? Olha ali. Vamos lá ver os outros lugares. Gente, mano, tá ali. Vamos lá ver o resto? Vamos. Vem. Crisland, tem que pentear esse cabelo, Crisland. É mesmo? Tá tudo embaraçado. É, não tem escopo. Ó, tem armário, gente. Meio que era. Não tem a garrafa de café, deixaram, ó. Algumas coisas, eles deixaram, Antônio. Verdade. Aqui não tem nada. Olha os armários. Tem fogão. Aqui tem uma coisa. Ah, não tem nada. Vamos fazer uma boia. Olha o outro aqui. Que bem, que legal. Gostante. Eu tô com uma fome, hein. Tô com uma fome, hein. Ó, fazer o café pro pai? É. Bora. Vamos. Galera, ninguém percebeu. Tem um forno ali, ó. Não tem água, gente. Não tem forno, Marco. Gente, não tem água. Ali, ó. Ah, não tem água. Ah, vou ter que pedir pra ligar a água. Isso. Sim. Que legal. Vamos lá comprar umas coisas no mercado, a gente fazer uma comida? Vamos. Vem, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos. Então, pessoal, chegou ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo com muito carinho pra vocês. Não importa se você é rico ou se você é pobre. O importante é ser feliz e ter Deus no coraçãozinho. E aí, vai beijo pra quem curtiu a foto no Instagram. Primeiro. Um beijo pra vocês, queridos. E você que não ganhou o beijo ainda, não desista. Você também pode ganhar o beijo no próximo vídeo. Curte essa foto no meu Instagram, que eu vou escolher 5 pessoas pra um beijo no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Fui. Tchau, pessoal.